Olhar Urbano, oferecimento Centro Universitário de Belo Horizonte, Unibh, apoio, Canove Fashion, Futura Express. Olá, começa agora o Olhar Urbano, a sua visão do bairro onde você mora. Hoje faremos uma releitura do tradicional Santa Tereza. Fique ligado! Cada cantinho de Santa Tereza possui uma história particular. Confira a origem do bairro. O bairro Santa Tereza começou a se constituir a partir de 1896, enquanto se construía Belo Horizonte, a nova capital do estado. Uma região sempre lembrada por sua boemia e grande número de bares e restaurantes tradicionais. Esse bairro teve uma importância muito grande na construção da cidade. Aqui nós abrigamos os primeiros italianos e outras nacionalidades que vieram ajudar e começar a construção. No Belo Horizonte, no final do século XIX e no século XX, foram implantadas algumas colônias agrícolas. E aqui essa região era uma dessas colônias, que ficou chamando Américo Werneck. Então a expectativa do governo mineiro era criar dentro de Belo Horizonte algumas áreas de produção agrícola. E para isso, incentivava a vinda de imigrantes. Então aqui na região do bairro, houve uma concentração inicial de imigrantes e de também trabalhadores nacionais. Esses imigrantes italianos, portugueses, espanhóis. Mas só que essa colônia, a Américo Werneck, ela não durou muito tempo. Ela começou a funcionar no final do século XIX e já em 1911, essa colônia é extinta. Ainda hoje, o Santa Tereza mantém suas características tradicionais. Além de conviver com transformações urbanas, visíveis pelo contraste entre construção de edifícios e antigas residências. Santa Tereza é um bairro que tradicionalmente ficou aqui a cultura, ficou a arte. E italiano gosta de festa, gosta de boemia. Então o bairro ficou tradicionalmente boêmio. Uma das coisas muito boas que tem no nosso bairro é que nós conhecemos praticamente todos os moradores. Então isso é tradicional de cidade do interior. E temos também aqui a mania, o hábito de caminhar a pé no sábado de manhã, por exemplo, a gente vai fazer a compra com a sacolinha no supermercado, no sacolão, e por aí vai. Então é tipicamente um bairro como se fosse uma cidade do interior. O bairro se tornou importante para Belo Horizonte porque ele se transformou num espaço simbólico. O que é esse espaço simbólico? Toda cidade, ela precisa disso, de pontos de referência, de locais em que as pessoas se sintam representadas. Ou então locais que, vamos supor, que dê identidade para a cidade. E o bairro Santa Tereza é este lugar. O bairro recebeu o nome de Santa Tereza em 1928, em homenagem à igreja situada no lugar mais conhecido e frequentado do bairro, a Praça Duque de Caxias. O grande patrimônio nosso chama-se Igreja de Santa Tereza, Mercado Distrital, Bolão e outros mais. O centro cultural, que é o Cinto Santa Tereza, que depois foi o Fábio de Macarrão, e hoje será um centro cultural de Santa Tereza, da região leste e de Belo Horizonte. Aqui havia uma hospedaria de imigrantes, que também está ligada às origens do bairro. Os imigrantes que vinham para Belo Horizonte teriam que ficar inicialmente nessa hospedaria. Essa hospedaria depois foi extinta e deu lugar ao que é o quartel hoje. Nas suas origens, ele também abrigou determinadas instituições que eram importantes para a cidade. A praça é um lugar, assim, como se diz, é a sala de visita do bairro. Então, é onde as pessoas se encontram, conversam, tem muitos eventos. O Hospital do Isolamento, em 1910, foi o momento marcante de sua história. Era o local onde ficavam as pessoas doentes, com tuberculose. Naquela época não tinha cura, era difícil a cura. Então, eu vinha para cá e ficava aqui no famoso isolado, que era o hospital da cidade. Apesar de toda a sua tradição e importância, o bairro Santa Tereza também enfrenta alguns problemas. O problema maior de todos os bairros e todo Belo Horizonte, o Brasil e o mundo, é segurança. Você tem que preservar o bairro e os corredores que têm que assumir o tráfego pesado. Não nós. O tráfego tem que ser em corredores. Ele não está atravessado por nenhuma grande via, linhas de ônibus para outros bairros não circulam aqui. Então, isso favoreceu que o bairro mantivesse determinadas características. O bairro Santa Tereza ficou conhecido pelo seu carnaval de rua. Um bairro muito festivo. Já tiveram, aconteceram aqui vários carnavais muito bons, com vários blocos. Entre eles, os satãs, os galãs mirins, os inocentes. Todos eles campeões do carnaval de BH. Toda essa variedade atrai pessoas do Brasil e de todo o mundo. E a cultura do bairro vem aí, do skank. Vamos fugir para BH. Sepultura Clube da Esquina Tudo isso fez uma história do bairro e essa cultura permanece, quer dizer, é uma referência cultural também para Belo Horizonte. Hoje, o bairro Santa Tereza, ele figura um bairro dito boêmio, dito cultural da cidade e, em parte, isso é verdade. Mas a gente tem que pensar que devemos cada vez mais lutar para que esse espaço seja preservado, que também possa se modernizar, se transformar, porque nenhuma cidade está imune a isso, mas mudar, se transformar, pensando que o bairro é uma referência para Belo Horizonte. Clube da Esquina Clube da Esquina Clube da Esquina Clube da Esquina Clube da Esquina